Fala pessoal do canal da Max, tudo bem com vocês? Bom, hoje um vídeozinho um pouco diferente, eu quero apresentar pra vocês o meu novo coach Como vocês viram aí no Instagram, agora eu estou numa fase nova aí da minha vida, da minha profissão, da minha carreira Eu tenho certeza que vai agregar muito, e tenho certeza que vocês conhecem né gente, o Raí Então ele vai falar também um pouquinho aqui de como tá sendo essa nova fase, do que a gente espera Do que a gente vai entregar pro próximo ano, das próximas competições, e é isso Bom galerinha, primeiramente muito obrigado ao convite de vocês de estar aqui conversando com o pessoal da Max Eu estou muito zonjeado em poder trabalhar agora com a Marcela, um atleta que eu sempre admirei, sempre acompanhei Tem grande potencial pra estar aí brigando muito nas cabeças com o top da awareness no mundial mesmo E a gente começou o trabalho tem pouquinho tempo, mas já tivemos umas boas respostas assim Já consegui alinhar muita coisa com a Marcela, eu digo que a gente pegou o feeling muito rápido do trabalho Então normalmente eu demoro ali alguns meses pra poder entender bem como é que tá o metabolismo Entender bem como é que vão ser as respostas, mas com a Marcela a gente teve uma conexão muito forte ali logo no começo E de cara eu já consegui acertar muita coisa, lógico que tem muita coisa que a gente ainda vai alinhar Tem muita coisa pra acontecer ainda, porque enfim nosso trabalho é recente Mas eu tô muito empolgado, muito feliz também em poder fazer esse trabalho com ela Pra poder mostrar pra vocês o potencial que ela tem, o potencial que eu sempre soube que ela poderia alcançar Então mais uma vez obrigado por me chamar pra essa jornada, pra liguear agora nesse processo E vamos pra cima agora, vamos explorar teu potencial máximo Tô muito empolgada pessoal, acho que o novo deixa a gente também bem empolgada, bem curiosa em saber como que o físico vai responder Eu acompanho o Raí há bastante tempo e a gente já tinha conversado algumas vezes já pessoalmente E essa amizade e essa proximidade só fez fortalecer mais ainda essa decisão Essa nova fase da minha vinda, então acho que a gente tem muito a apresentar aí pro ano que vem A gente ainda não decidiu qual competições a gente vai, mas provavelmente aí talvez no meio do ano, né Raí? Mas ali mais pro final ali perto do Olimpia, porque a gente precisa também ter esse tempo Igual o Raí falou, ele tá me conhecendo agora, tem pouco tempo de trabalho A gente já conseguiu ali ver um resultado bem bacana em tão pouco tempo Então a gente também precisa de um tempo a mais pra ele poder me conhecer A gente conseguir fazer um off, fazer uma preparação com o tempo E acabar não perdendo tudo ali que a gente ganhou naquela correria De querer já competir logo, ah, início do ano Então a gente precisa desse tempo pra estar trabalhando Pra ele também tá me conhecendo, né? E eu também, eu sempre costumo dizer, Marcelo, que eu gosto de fazer um trabalho com mais calma, sabe? Então eu sempre prefiro ter mais semanas disponíveis ali pra fazer uma preparação mais longa Pra que não precise ser uma preparação extremamente apertada Até porque o meu plano com a Marcelo agora é como? A gente vai montar um off, né? Pra poder ajustar ali alguns pontos que eu acho que são necessários Pra poder levar ela num nível mais alto do jogo Então a gente precisa de um tempo específico pra isso Precisa de estratégia específica pra isso Não vai ser algo, ah, vamos fazer dois mesinhos aqui Comendo mais e treinando bem, que vai ser melhor Não, tem que ser alguma coisa realmente mais direcionada ali pro que ela vai fazer agora Então a gente vai precisar de um tempo pra poder fazer isso, né? Ganho de massa muscular ele não é rápido, ele demora Principalmente quando você precisa de uma massa muscular sólida Então a gente vai fazer esse primeiro off agora Ganhar ali mais uma camada de músculo Ganhar mais uma camada de volume Trabalhar também no desenho da musculatura De algumas regiões mais específicas que ela precisa trabalhar Que foi feedback também passado, né? Que é sempre... Exatamente Fala muito bem da minha linha Fala da minha presença de palco E o que sempre me pedem é mais maturidade Eles nem pontuam, assim Eu sempre tinha na minha cabeça que Ai, eu me acho pequeno Eu sempre me achava muito pequeno perto das meninas E hoje eu não me acho pequeno Eu acho que o que falta realmente é maturidade É bons treinos É a constância Mesmo ali nos treinos Porrada, dieta Porque acho que é isso que vem a maturidade Então assim, eu nunca tive pressa Mas também eu não posso perder tempo E eu preciso melhorar meus treinos Evoluir ali nas cargas Que é isso que vai trazer a densidade, a maturidade pro meu corpo Então eu tirei isso da cabeça De que, ah, eu sou pequeno, eu preciso estar maior Não, eu preciso trazer mais maturidade aos pontos específicos Que é os pontos inferiores É glúteo, é posterior, quadríceps É isso que a gente vai trazer, né, Raí? Como você já tinha me falado também dos feedbacks que você já recebeu Nenhum deles foi falando Ah, você precisa crescer muito Nada disso, né? Sempre foi coisa muito específica Muito detalhe, assim Inclusive, você até perguntou pra mim Pra... Como é que é o nome da Arba? Arbitro da CENG Isso, da CENG Sim, a gente tava lá no Olympia, né E na hora que a CENG veio A Marcela tava lá do lado Eu ajudei a traduzir ali O feedback dela E o volume nunca foi algo questionado, né? Sempre, ah, precisa de um pouco mais maturidade A musculatura precisa estar empurrando um pouco mais a pele E tudo isso a gente vai conseguir com o tempo de estratégia de treino Então a gente vai fazer essa primeira fase de off E depois de uma fase, entre aspas, longa de off Eu sempre gosto também de ter uma fase longa de preparação Porque o metabolismo não vai responder rápido Tem uma fase ali que você ainda tá naquela transição De comer muito pra comer menos Fazer mais cardio Então tem toda uma transição a ser feita Pra poder realmente pegar no tranco Então, por exemplo Digamos assim Falando em números, né? Pra galera ter uma noção mais real da coisa Eu precisaria ali de pelo menos uns 4 meses 16 a 18 semanas de off-season Pra mais umas 16 a 18 semanas de preparação Não significa que seriam 16 a 18 semanas de preparação apertadas Passando fome Sendo um inferno pra fazer isso Porque você já começa ali Exatamente Porque lá em cima eu vou reduzindo devagarinho Pra que quando chegar naquele período de 12 a 8 semanas A gente de fato aperte Mas o físico já esteja pronto pra dar a ser apertado Entendeu? E não você apertar porque tem que acelerar Porque tá atrasado Porque isso é a pior coisa que tem É isso que aconteceu em algumas preparações Essa coisa de apertar demais Ou soltar demais E aí acaba tendo essa demora Como eu não tenho tanta maturidade no inferior Eu tenho Só que eu preciso de mais Trazer mais densidade Então se a gente acaba soltando demais E apertando demais em pouco tempo Aquilo que eu construí no off Vai embora Então acaba perdendo Acaba meio que ficando um pouco o mesmo do mesmo Não entregando a evolução Que a gente pretende Que é o que a gente precisa mostrar a cada show Independente do resultado Eu acho que o que você tem que mostrar a cada competição Realmente é uma evolução assim Muito boa E um outro ponto também Que eu quis trabalhar já de início com a Marcela Que era uma das barreiras ali Que eu sentia pra ela poder evoluir mais É o controle pós-campeonato Então agora ela fez um controle pós-campeonato perfeito Ela subiu 4kg pós-palco só E isso já tem o que? Ser mais de 6 semanas Quase 2 meses Depois da última competição já Então pra mim Essa foi a principal vitória Conseguir colocar você dentro de um planejamento Pós-campeonato Pra você se manter bem Pra que o off possa começar bem Porque poxa Eu já vou precisar de bastante tempo Imagina se eu ainda precisasse Tipo limpar você do rebote Pra começar o off E que ainda não limpa 100% Você não ia chegar na condição que você tá hoje Entendeu? E demorou pra eu entender isso Porque o Raí até postou esses dias falando Gente Essa questão de Ah o atleta vai ali Compete Diferente de homem O homem consegue ganhar muito peso Né ali Ó mas eu fiquei surpreso com a pessoa ontem Com quem? Eu vou comentar aqui Vocês vêm se pode falar Depois vocês contem se não puder Pelo amor de Deus Mas teve um rapaz ontem daqui da Max Que falou que ganhou 4kg só De rebote Ah foi o Ele mesmo Mas pô isso me deixou surpreso Porque de fato as pessoas estão entendendo Que o pós-campeonato Não é o momento pra você se estourar de comer Pô não precisa disso Entendeu? Eu entendo que tem preparações que são mais difíceis E tem aquele calor da emoção De comemorar e tal Mas pô faz isso um dia Depois tenta voltar pro plano A pressão vai ficar alta Tem outros prejuízos metabólicos também É perigoso a nível cardíaco Então tem uma série de problemas Que não vale a pena pra você fazer isso Não só ali o físico em si Mas a questão da saúde também Então demorou também pra mim Poder entender isso Então eu tenho Uma pessoa que é super Assim 100% Assim correta E consegue regrar bem ali Que é o Gabriel Então cada preparação Eu digo que eu aprendo com ele E eu falo pra todo mundo Eu não tenho vergonha De falar que eu sou falha também Já fui falha Em algumas preparações Em alguns pós Então hoje Iniciando esse trabalho com o Raí A gente conversou bastante E ele Sabe? Me entregou uma visão ali Dessa questão da comida É você realmente Ter uma boa relação com a comida Sabe? É tipo assim Tá ali, cara Você vai poder comer depois Vai ter sua semana ali De final de semana Que você vai poder curtir Então sem loucura Porque você vai comer Então assim Eu tô com 30 minutos de carne Todos os dias Eu tô comendo bem Tô treinando bem Tem dias com 300 gramas de arroz 300 gramas de arroz Eu tô seca Então assim Eu nunca tive com o físico Tão assim Bom Eu até me arrepio Porque isso pra mim Já é uma vitória É como se eu tivesse chegado Ali na competição E ele tivesse ganhado Sabe? Porque eu, Marcela Eu sei o quanto isso Foi difícil pra mim Durante todos os anos Então Com a chegada do Raí Com essa empolgação Com esse trabalho diferente Acho que já conseguiu Deixar assim Com a cabeça bem diferente E também trabalho psicológico Também E dá bronca também Até Até questão do sono Ele já me deu bronca Pra vocês Já veio a primeira bronca Mas foi suave Eu assim Eu entendo que meu papel Como treinador É justamente chegar Entender quais são Os pontos falhos E martelar em cima Pra poder ajustar E aí quando eu vi Que o sono não tava bem regulado Que tinha essa questão Da falta de lidar bem Com a comida Eu falei Pera aí Que eu acho que isso aqui Eu vou ter que ser um pouquinho mais Vou ter que botar um pouquinho Mais de tempero Pra ela me ouvir Pessoas e pessoas Como eu falei Acho que Eu como eu tinha Essa dificuldade Então a questão De eu estar atualizando O Raí toda semana De a gente estar ali Olhando o peso Eu todo dia Sobrando na balança Ô Raí Como é que tá o peso A cada atualização Então isso te faz Trazer uma responsabilidade Também ali E o medo Falar caraca Eu preciso entregar O meu melhor ali Pra pessoa que tá ali Também acreditando em mim Então eu tô muito Muito, muito, muito feliz Com esse trabalho Tô empolgada Tenho certeza que a gente Vai apresentar um físico Assim excelente Eu tô curtindo o momento Mas sabe quando eu tenho Aquela ansiedade Disse caraca Como será que vai estar Meu físico ano que vem Como será que Eu vou evoluir Mas a certeza que eu tenho É que eu vou chegar No meu 101% Porque eu confio muito No Raí Eu acompanho o trabalho Dele há bastante tempo Vejo ali o resultado Das atletas dele Então acho que Foi a melhor decisão Sempre vou respeitar ele Vou escutar E vou querer entregar O melhor Da minha parte profissional E sem errar Seguindo 100% Falei pra ele Se eu fizer alguma coisa Ali de errado De deixar de fazer Eu quero ter Essa confiança Quero falar isso pra você Falar a verdade E não deixar passar nada Pra gente conseguir Fazer um trabalho 100% E se tiver erro A gente corrigir esses erros Pra não acontecer novamente Mas isso o seu físico Já diz O seu físico O jeito que ele tá hoje É algo que já mostra 100% O quão dedicado você tá E o quanto você vai se entregar Nessa preparação É muito nítido a mudança Todo mundo em volta de você Já percebeu isso O quanto você mudou mentalmente As pessoas vêm comentar comigo Enquanto você mudou Tipo Como você agir antes Como você tá agindo agora A cautela que você tem Na hora de escolher os alimentos Até ali na refeição livre Então na hora que vai fazer A refeição livre Não precisa se estourar de comer Comendo a maior porcaria do mundo Faz uma parada mais tranquila Um arroz Um macarrão com carne Com vinho Enfim Como você gostar de fazer Mas isso é bem nítido Na hora que você coloca isso na cabeça Todo o resto começa a fluir melhor Entendeu? Toda a preparação começa a fluir melhor Acontece muito tranquilo Você leva de uma forma bem mais leve O dia, meu Deus Eu tive pavor de carne Gente Primeiro era 30 minutos Já tava bom Passava disso Então era um negócio Que eu tinha pavor Era carne Hoje eu vou lá Faço umas 30 minutinhos Óbvio que a preparação vai aumentar Mas Quem sabe Quem sabe Não, na verdade Ó como já fica Na cabeça do atleta Porque não necessariamente Vai que você consegue Ter uma resposta boa A ponto de a gente Não precisar subir mais Do que 30 minutos Já fiz várias preparações Entendeu? Ó, tá vendo? Então você tem o Raí Que você merece Se você fizer tudo direitinho E o seu físico evolui bem A sua preparação vai ser maravilhosa Eu lhe prometo Não, mas vai sim O nome de Jesus Já tá sendo já Já tá sendo Com certeza Estou muito contente com isso Acho que isso já é um presente Pra mim E saber também que você Tá confiando E tá colocando também As cartas todas assim Confiando também No que eu vou entregar pra vocês Pra mim já Já tá Sabe, 100% Já tô muito feliz Coisa boa E é isso É isso Eu costumo Pra gente encerrar esse papo Eu costumo dizer que Pra entrar no meu time Eu preciso visualizar isso Entendeu? Porque São 10 anos Como treinador profissional De fisiculturismo Já profissionalizei Mais de 32 Mais de 30 atletas 32 ou 33 Se não me engano Já tenho muitos Títulos profissionais Tenho dois top 5 no Olimpia Então Pra entrar no meu time Não é simplesmente Ah, eu quero competir Eu preciso ver que você Realmente quer chegar lá Entendeu? Porque eu estou comprometido Hoje com atletas Como você Que querem estar No mais alto nível Então eu não posso De forma alguma Colocar dentro do meu time Alguém que eu não confie 100% Que vai chegar nesse ponto Que vai chegar nesse ponto Entendeu? Que não te entregue No resultado Que você também Tá entregando no seu tempo Eu nem tô falando Sobre shape perfeito Nem nada disso Eu estou falando Sobre mentalidade De realmente querer isso Então só o fato De eu ter chegado Pra você E falar Vamos fazer esse trabalho Porque eu confio 100% Porque senão Eu nem começaria Todo mundo Eu já deixo sempre Isso muito claro Até pras pessoas Entenderem que Pra entrar no meu time Ela tem que estar Com a cabeça diferente Ela não pode entrar Achando que vai ser Mais do mesmo Entendeu? Então você pode ter A absoluta certeza Que eu não só confio 100% nisso Como eu vou estar Também 100% Com você lá Porque toda vez Você tá lá no palco Não vai ser você sozinho Eu vou estar lá junto Com você lá em cima É isso A gente vai apresentar Um ótimo trabalho Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse bate-papo Explicando ali um pouquinho Apresentando o Raí também Falando pra vocês Como vai ser daqui pra frente E trazer o Raí aqui Mais vezes também Com certeza Mostrar o treino Com certeza Mostrar os seus treinos aqui Falar um pouquinho mais Como vai ser as preparações Pra vocês acompanharem tudo Muito obrigada Curte o vídeo Se inscreva no canal E é isso aí Tamo junto Vai lá